Ocorreu um erro, o seguinte detalhe está disponível O dpkg foi interrompido para corrigir o problema tem que correr manualmente Ele explica que é nessa opçãozinha aqui Vamos lá, vamos corrigir esse problema Você abre aqui o central de atualizações Vem aqui em editar, fonte de programas Coloque a sua senha Agora você vai aqui em restaurar as configurações padrão Ok, aguarde Aproveita aí pessoal, se inscreve no canal, ativa a notificação Deixa o teu gostei, isso é bastante importante Olha que interessante, já está atualizando aqui Aparentemente ele ainda não deu erro algum aqui nos pacotes Continua baixando e atualizando, dando a correção aqui Show de bola, corrigido Então manutenção, vamos aqui limpar a configuração residual Se tiver algo, vocês vão ver que é bastante simples Para resolver o problema Não há configurações residual em seu sistema Ok Remover entradas duplicadas Entradas duplicadas foram removidas Por favor, recarregue o cache, ok Só que antes, vamos aqui em pacote de terceiro Vamos ver se tem algum pacote de terceiro aqui Não tem, mas tiver, remove, tá? Aqui vou dar ok para ele atualizar novamente o cache Vou aqui abrir os detalhes Ok Fecho aqui E vou clicar para atualizar novamente, né? Para ele verificar se existe alguma atualização aqui E vocês vão ver que vai ser corrigido o problema E vocês vão conseguir fazer a instalação Baixando informações do pacote Atelezando aqui abaixo Verificação, processos, beleza Ele está perguntando se eu quero fazer a mudança Do repositório regional Eu não vou fazer essa mudança agora Basta clicar para instalar a atualização Colocamos a senha E autenticar E aí sim, agora ele vai conseguir fazer a instalação normalmente, tá? Deixa eu abrir aqui os detalhes Para que vocês possam visualizar Show de bola Já atualizou O sistema está atualizado Se você quiser mudar o repositório Você vem aqui sim Coloque a senha E você agora consegue fazer a testa no repositório No principal, você clica Aguarde carregar a velocidade Para você visualizar Qual é a maior velocidade aqui Nesse momento aqui A de São Carlos está melhor Clica em aplicar E aqui na base Clico Aguardo novamente a velocidade Constar aqui E a que tiver maior velocidade Logicamente você vai fazer a alteração No caso aqui Nesse momento É essa daqui, ó Então é a 3.4 Eu vou aplicar Vou dar ok Ele novamente vai atualizar o cache E dessa maneira já corrige aí Os servidores espelho, tá? O principal com uma base E inclusive se você quiser agora atualizar pelo terminal Vocês conseguem, tá? Eu vou abrir aqui somente o terminal E antes de a gente fazer qualquer processo no terminal Deixa ele terminar isso aqui Ao concluir, vou fechar a fonte do aplicativo E vou fechar o gerenciador de aplicativos Vou abrir aqui Vou abrir aqui o terminal Vou digitar Sudo APT Update Vamos pôr aqui a senha E aí ele vai começar a fazer a atualização Normalmente, tá? Bem, espero que eu tenha te ajudado Sem dúvidas sobre algo Use o campo de comentário do vídeo Pra tirar a sua dúvida Tchau Tchau